Meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Trazendo mais um provador para vocês aqui na loja da Renner e eu espero que vocês gostem, tá bom? Acabei de chegar aqui e vou mostrar para vocês aqui as peças que eu separei. Tem que ter um vestido jeans, né meninas? Como vocês sabem, eu gosto muito de vestido jeans. Separei aqui três vestidos, duas saias e três brusas para mostrar para vocês. Então vamos lá, meninas. Eu espero que vocês gostem de mais esse provador aqui na loja da Renner, tá bom? Então vamos lá para os looks ali que eu separei para vocês. Vamos lá, meninas. Começamos com esse primeiro look. Coloquei essa saia de viscose, meninas. Ela não tem elástico aqui na cintura, tá? Ela tem essa faixa aqui, ó, que você puxa e aperta aqui, tá? Com a própria faixa. Ela não tem elástico aqui na cintura, não. Ela tem bolso, tem forro também, tá meninas? E ela tem esse babadinho aqui embaixo, é de viscose. Ela é transparente, mas ela tem um forrinho branco por baixo, tá? Aí coloquei com essa brusinha. Essa brusa aqui eu peguei no tamanho P e a saia eu peguei no tamanho M. Ela tem um elástico aqui, a manga da brusa, para ela ficar assim, ó, bem fofinha, tá? Ó, ela é bem bufante mesmo, tá? Tem golinha. Ela tem um botão dourado aqui em cima, ó, se você quiser pregar aqui em cima, fechar, né? Ela tem um botãozinho dourado aqui na parte de cima, tá? Eu prefiro assim. E os botões ficam todos escondidinhos aqui, ó, por baixo dessa palinha aqui. Ela é uma brusa de algodão, tá meninas? Esse tecido dessa brusa é 100% algodão. Depois eu vou mostrar para vocês a etiqueta com o valor de cada peça, para vocês verem. Meninas, então esse foi o primeiro look. Eu já tinha visto essa saia aqui na Renner e já estava querendo provar ela, porque vocês sabem, né? Eu gosto demais de saia midi, principalmente para colocar com tênis branco. Eu gosto muito. E quando eu vi essa brusa, pensei logo em colocar ela com essa saia. Eu já gostei desse look. Vocês gostaram, meninas? Se vocês gostaram, deixa pra mim nos comentários, tá bom? Eu achei lindo demais tanto a saia quanto a brusa. Olha como ela é bem bonitinha essa brusa, ó. Ela não fica transparente, tá menina? Bem pouquinho. Essa brusa eu peguei o tamanho P. Talvez o M ficaria melhor, porque parece que ela está querendo abrir aqui. Não está apertada, mas aqui fica abrindo um pouquinho, ó. Ela é no tamanho P e a saia é no tamanho M. Tem bolso, meninas. Olha que beleza. Gosto demais de saia com bolso. Eu gostei muito dessa saia, meninas. É um tipo de saia que eu usaria bastante. Então vamos para o próximo look, meninas. A saia tem esse forro, tá? Um forrinho branco por baixo, tá? E o preço dela, vamos ver aqui. Eu peguei o tamanho M. Ficou ótimo em mim, tá, meninas? R$179,90. É uma saia 100% viscose. A brusa, meninas, ó. É R$159,90. E ela é 100% algodão. Ela é da A Collection, tá, meninas? Ó. Ela tem esse botãozinho aqui dourado, ó. Se você quiser fechar até em cima. Bem bonitinha. Gostei muito dessa brusa. Meninas, vamos para esse próximo look, mas olha aqui a saia. Eu peguei o tamanho M e tá caindo, meninas. Olha. Muito grande o tamanho dessa roupa, porque o M... Ainda mais que eu tô gordinha, o M era pra ter dado em mim. E olha, está, menina, ó. Caindo. É uma saia muito bonita. Ela é um viscose com linho. Meninas, não posso soltar, porque senão ela vai cair aqui. E ela tem assim... Ela tem zíper. Aqui embaixo tá minha. Ó. Tem zíper e tem um botão que você abutou aqui. E tem um outro que você abutou aqui dentro. Aí eu coloquei essa brusinha de lese, que eu peguei no P, mas teria que ser a M, tá, meninas? Eu estava querendo muito provar essa brusinha de lese. Ela tem elástico ali na manguinha. Fica assim fofinha. Tem elástico ali em cima. Toda de lese. A parte da frente dela é forrada. E na parte de trás ela tem lastec. Agora eu coloquei com essa saia, meninas. É uma saia muito bonita. Tem bolso, ó. É viscose com linho. É uma saia midi. Só que ficou muito larga em mim, meninas. Não sei porquê. Acho que essa forma dela é muito grande, porque eu tô gordinha, pra mim teria que ser a M daria. Mas ficou bem larguinha, ó. Tá vendo? Não sei se a P ficaria melhor ou se a P ficaria apertada, né? Na parte de trás ela fica assim, ó, meninas. É uma saia muito bonita. Eu gostei dessa saia, meninas. Vou colocar ela com uma brusa, menina, por dentro, pra ver se ela fica mais certinha pra me mostrar pra vocês, tá bom? Então esse foi o segundo look. Vou colocar outra brusa que tem ali, meninas, com essa saia. Vou mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Então vamos lá. A brusinha de lese, meninas, ela é R$119,90. Ela é da Brustil. Eu peguei o tamanho P, meninos, porque eu achei a forma grande, sabe? Mas a M fica melhor, tá, meninas? Ficou muito apertada essa em mim, tá? Tem que ser a M mesmo, tá bom? Muito bonitinha essa brusa, meninas. Eu gosto demais de lese. Então quando eu vejo uma peça de lese, eu quero logo provar, tá, meninas? Então R$119,90. Ela é forrada na parte da frente e na parte de trás ela tem elastec. Meninas, agora vamos para esse próximo. Eu continuei com a mesma saia, tá, meninas? Ela está larga, ó. Tem que ser a P. Tá muito larga, mas, meninas, olha essa brusa, que brusa mais linda, toda bordada, meninas. Ela é uma brusa 100% algodão, meninas. Toda bordada, tá? É um tecido bem confortável. O botão dela fica tudo fechadinho aqui por dentro, ó, nessa palhinha de golinha. Olha que bonitinha que ela é. Na parte de trás ela não tem bordado, tá? O bordado é só na manga e na parte da frente. Olha a manga dela como é, meninas. Nem precisei desabotuar, tá, meninas? A manga. Ela entrou tranquila. Veste muito bem essa brusa. Ela fica bem, bem bufante, ó. Tá vendo? Fica bem larguinha mesmo. Muito bonita essa brusa, meninas. Essa camisa, né? Muito bonita essa camisa. Tem uma linha aqui soltando. Olha que linda essa camisa. Eu gostei, meninas. Achei ela muito linda. Pena que a saia tá larga, então não dá pra cinturar bem aqui pra vocês ver como fica. Ela não é muito comprida. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho dela, ó. Ela vai até que assim, ó. Tá? Eu achei bonita, meninas, essa brusa. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa camisa, meninas, porque eu gostei demais com esses bordado. Gostei da manga dela, que veste muito bem. E vou mostrar para vocês ali depois a etiqueta, o valor dessa peça, tá, meninas? Tanto a saia quanto a brusa. Vamos para o próximo look, meninas. Ó, meninas, a camisa tá R$ 179,90, tá? Ela é da A Collection. Esse tamanho é o M e ficou ótimo o tamanho M. Ela é 100% algodão. Agora a saia, meninas, eu peguei o tamanho M e ficou caindo, tá, meninas? E ela tem uma forma grande, tá? Pra mim teria que ser a P, porque essa ficou caindo. R$ 179,90, ela é da Cortez. Agora vamos para esse vestido. Eu já provei um vestido desse aqui pra vocês, só que ele era de... A estampa dele era de oncinha, tá, meninas? Agora eu encontrei esse preto com esse poá, né? É um poá marrom, tá, meninas? Marrom, quase um bege. Um bege quase pra marrom. É o mesmo modelo do outro. Ele é 100% de viscose. Ele tem botões. Tem botões, ó, que vai até que assim, ó, os botões dele, tá? Ficam todos fechadinhos também. Tem essa golinha. Tem elástico na manga, que você pode puxar pra cima ou colocar um pouquinho mais embaixo, tá? Ele vai abaixo do cotovelo. E tem um babado aqui na parte de baixo, meninas, ó, tá? Ele não tem forro, mas também ele não fica transparente. Ele é um vestido 100% de viscose. É muito bonitinho. Eu gostei demais. Principalmente pra gente que gosta de colocar com tênis branco. Olha como fica bonitinho. Então, eu vi essa estampa. E aí, eu quis mostrar essa estampa também pra vocês, ó. Tá vendo a estampa como é bem bonita? Eu gostei demais do modelinho desse vestido, meninas. Dá pra você usar... No dia a dia, né, à vontade. Pra sair pra várias ocasiões, né? Ó, tem umas preguinhas aqui, tá? Como eu falei do outro... Vou falar desse pra vocês, ó. A manga dele fica aqui mesmo, tá, meninas? Não fica em cima, porque esse tamanho é o M. Se eu pegar o P, ele vai ficar apertado. Então, agora, meninas, vamos para o próximo tema. Eu vou mostrar pra vocês a etiqueta, o valor dele, tá? Ele não tem bolso, esse vestido, tá, meninas? Não tem bolso. E ele vai até ali, ó. Em cima do joelho. Não é um vestido curto. Eu gostei demais desse vestido. É um basiquinho muito... Fica bem arrumadinha, né? Você coloca, ó. Dá pra você ir pra vários lugares que fica bem arrumadinho. Vou mostrar a etiqueta para vocês com o valor da peça, tá bom? Então, vamos lá, meninas. Tem mais dois vestidos ali que eu quero mostrar para vocês. Ó, meninas. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tá vendo a estampa como é? Bem bonitinha. É um preto com um poá marronzinho. Ó, meninas. Ele tá R$179,90. É um vestido 100% viscose. Eu peguei o tamanho M e ficou ótimo, tá? Meninas, agora vamos para esse vestido de tricô. Eu peguei no tamanho G, tá? Ele, o valor dele é R$179,90. Eu peguei o G pra não marcar a barriga, né? E eles foram tão inteligentes que eles colocaram a parte que é preta, né? Na parte da barriga, né? Que é pra dar uma disfarçada aí na nossa barriguinha. Principalmente na minha que tem. Pra quem não tem, não vai marcar nada. Ele tem um aberto na lateral aqui. E aqui também, meninas. Pensa num tricô bem confortável. É esse tricô, meninas. Eu acho que o M ficaria mais justinho. Mas eu gosto de pegar essas peças assim, meninas. Um pouquinho mais... Um tamanho maior pra ficar bem confortável, tá? Meninas, é um tecido muito confortável, tá? Aquele tricô bem confortável. A cor, esse cinza mais clarinho, mais escuro, com branco e preto. Ficou muito bonito. Muito bonito, meninas. Esse vestido. Olha com o tênis branco como ficou bonitinho. Eu gostei demais desse vestido. O tamanho, ó, que fica ali, ó. Que bonitinho. Pra quem não tem barriga, vai ficar mais bonito. Quanto mais o corpo for mais bonito, mais bonita a peça fica, né, meninas? Mas eu já gostei. Aqui em cima, a golinha dele é assim, ó. Eu achei que ele ficou um pouco largo aqui em cima em mim, sabe, meninas? Não sei se o M ficaria melhor, né? Eu costumo pegar o G dessas peças, porque eu gosto que fica assim, confortável. Mas eu gostei muito desse vestido. A manguinha deles, menina, vai até o cotovelo, ó. Tá vendo? Vai até o cotovelo ali, a manguinha dele. Muito bonitinho esse vestido. Gostei demais, meninas. Deixa pra mim nos comentários se vocês também gostam desse tipo de vestido, meninas. Porque eu gosto. E agora que vai chegar o outono e inverno, né? É uma peça muito boa pra gente usar. E vou mostrar agora o último ali pra vocês, que é um vestido jeans. Então vamos lá, meninas. Vamos para o próximo look. O valor do vestido é R$179,90, tá? Ele é da Cortelli. Meninas, eu peguei o G. Mas agora eu tava olhando ali, teria que ser o M, tá, meninas? Ficou largo aqui assim na parte de cima e fica feio. Eu gosto ele mais confortável. Mas também, se não, fica feio. Então pra mim teria que ser o M, tá? Mas é muito confortável esse vestido, meninas. Meninas, agora vamos para o último. Olha que vestido jeans bonito, meninas. Eu peguei o tamanho M, ele ficou largo aqui em cima, ó. Tá? Teria que ser o P. Ele tem uma forma bem grande esse vestido. Mas olha que vestido bonito, meninas. Vocês sabem que eu gosto demais de vestido jeans. E esse aqui tá bem bonito. Ele tem um aberto aqui, ó. O botão vai até aqui. Ele tem bolso, meninas. Que é tudo que a gente gosta, né? De bolso, né? Olha, tem bolso. Que vestido lindo! Eu gostei demais. Mas esse foi o meu preferido, meninas. Como vocês sempre me deixam aí nos comentários dizendo pra mim falar qual o meu preferido. Esse pra mim foi o meu preferido, meninas. Ele tem a manguia bufante. Bem bufante mesmo, tá? Tem elástico ali embaixo. É aquele jeans bem confortável, bem macio, bem levinho, tá? E eu gostei muito. Só que teria que ser o tamanho P, porque a forma dele é bem grande, ó. Esse é o tamanho M e ficou bem largo. Tá, meninas? Mas ele é muito bonito. Do jeito que eu gosto. O babado dele fica bem rodado, meninas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês mais de perto, pra vocês verem. Olha que babado bonito. Ele tem bastante preguinha aqui, ó. Ele fica com ótimo caimento na parte de baixo. Olha que bonito. Muito bonito esse vestido. Gostei demais dele, meninas. Vou mostrar a etiqueta para vocês com o valor dele, tá? Ó, tá muito largo aqui, ó. Na parte de cima ficou largo assim, ó. Caindo, tá? Por isso teria que ser o tamanho P. Tem esses botõezinhos aqui, que fica bem bonitinho, né? E bolso, tudo de bom. O valor dele é R$199,90. Esse tamanho é o M, mas teria que ser o P, tá bom? Então, meninas, esse foi meu último look aqui no provador da loja da Renner. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse provador na loja da Renner. E se vocês gostaram, meninas, não esquece de deixar o like aí pra me ajudar, tá bom? E se por acaso você não for inscrito, se inscreva aí para você receber sempre as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe sempre a vida de cada uma de vocês. Nunca se esqueça, meninas. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. E nesse amigo nós podemos confiar. Fiquem com Deus, meninas. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.